Olá, meu nome é Natália e esse é mais um Minuto VetClean. O tema de hoje é doença renal em gatos, que infelizmente é uma doença que acomete gatos de idade média a idoso. O que você tem que se preocupar quando o seu animal demonstrar alterações em casa. Se você percebeu que ele toma água e já logo em seguida está urinando, se você notar o emagrecimento progressivo, se você notar que o pelo está mais opaco, apatia, ele não quer mais interagir, não quer mais brincar e você nota que aquele potinho de água às vezes nem foi tocado, se abre a torneira não toma água. Isso tudo tem que ser prestado atenção porque pode estar dando sinais para a gente de que ele está desenvolvendo uma doença renal pode ser tanto aguda quanto crônica. Então, se você tiver alguma dúvida, se o seu pet estiver apresentando alguma dessas alterações, traga ele na VetClean para ser realizado os melhores exames e fechar um diagnóstico e o tratamento correto.